Tenho 20 minutos para gravar este vídeo, porque a Inês convida-me para ir comer um gelado ou para passear. Olá pessoas, eu não me vou habituar nada a isto, não me vou habituar a ter barulho lá fora, não vou-me habituar a nada, mas pronto. Hoje trago-vos um livro que havia-vos de trazer, o quê? Tenho de vos trazer um livro, da continuação do Vamos Ler Harry Potter, e este mês é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Se vocês viram o vídeo anterior, perceberam que isto para mim, estes livros, a partir de agora, estão a ser uma leitura pela primeira vez, é a primeira vez que eu leio estes livros, apesar de eu já ter lido este, mas já não me lembrava do que se lá passava, deve ter sido aquelas leituras bem rápidas que nós fazíamos, e há tocado a despachar o livro, foi muito isso, e quando li este livro, eu pensei, mas porquê que eu não li mais cedo a saga Harry Potter? São escolhas da vida, mas eu prometo que este ano, eu estou a seguir corretamente o desafio da Cris, e eu vou conseguir acabar até dezembro Cris, não me deixes, eu vou ler tudo até ao fim, e venho ao próximo mês para ler aquele calhamaço do Caliço de Fogo. Trago-vos então o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o do mês de Agosto. Como vocês sabem, Harry está de volta a Hogwarts, não antes de ter feito algumas asneiras, fez magia fora da escola, sei, como vocês sabem, é legal. A entrada para o Hogwarts é um bocadinho assim, como é que é dizer, é um bocado atribulada, e Harry está de volta e sabe que este ano será diferente dos outros, enquanto com as outras coisas acontecem lá, ele aqui já vai preparado, um bocadinho, olha, o Sirius Black anda à tua procura e quer-te matar, e ele começa, ah, ok, este ano, muito bem, tem esta coisa, este desafio pela frente, e é um bocadinho isso com as outras coisas mais. Vocês já conhecem a obra e eu não quero dar muitos spoilers. A leitura foi leve, rápida, gostei muito, gostei mesmo, estou a gostar cada vez mais dos pormenores da J.K. Rowling. Não me deixou indiferente e tenho-vos a dizer uma coisa, comparar de lado a lado o livro com o filme, eu pergunto-me qual é o melhor. O livro é bom, o filme também é bom, e fica assim, ok, apesar do texto ser o mesmo, só tem outras abordagens no filme e o livro, e tem outras coisas que não aparecem no filme e deixa-me assim um bocadinho, ok, porque é que decidiram os autores, os realizadores, decidiram não colocar estas cenas, estas coisas. A J.K. Rowling está a seguir corretamente o seu caminho, vê-se que ela tem uma coisa bem pensada que ela fez. Este livro já se encontra num ambiente mais pesado, já tem mais ação, é tudo muito... Até as cores no filme são mais escuras, não sei se já repararam nisso, e eu senti isso ao ler o livro, senti que a atmosfera de Hogwarts e tudo o que envolve o Ares está mais pesado. A história está a evoluir a passos largos, nota-se que os personagens estão a crescer, Rond está a crescer, Hermione está a crescer. Uma coisa que eu gostei muito neste livro foi, a Hermione deixou de ser chata, não é estudiosa, ela continua a estudar, continua a dizer, eu consigo, mas nota-se mais, aquela cena, spoiler, que dá o soco ao Draco e fica ali, torna-se mais rebelde, ela começa a tomar consciência, ela como estudiosa, começa a tomar mais consciência e utiliza a sua inteligência para safar e para perceber certas coisas e acho que daqui para a frente vamos notar uma Hermione mais adulta, mas brincalhona, espero que ela se solte ali um bocadinho. Uma coisa que eu gostei neste livro e que também é abordado no filme, que é um ponto alto mesmo e acho muito bem que a J.K. Rowling tenha abordado também e tenha feito aí, porque nós vemos sempre os três, Ron, Hermione e o Harry, todos juntos e neste livro temos a oportunidade de ver Harry, Harry, temos a oportunidade de ver Harry com a Hermione num espaço ali, minutos, minutos, como quem diz, em cenas em que vemos como a amizade dentre os dois funciona, a amizade ali nota-se que é forte, que ambos querem lutar e é uma coisa interessante, a J.K. lembrou-se, olha, se calhar tenho que abordar este tema da amizade entre o Harry e a Hermione, não é sempre Harry e Ron, Ron e Harry e foi interessante ver ali como ela abordou e como é que os dois funcionam sozinhos, percebem? Porque é bom saber, imagina esta saga sem nunca ter havido cenas entre a Hermione e o Harry, acho que seria estranho, porque porque é que a autora me cosmoteu juntos, porque é que nunca me meteu em ação e aqui foi engraçado porque Harry conheceu uma Hermione por detrás dos livros, ai, então como é que tinhas tempo àquilo tudo? Ok, conheceu ali e uma lutadora... Neste livro, Harry encontra-se numa fase de descobertas, conhece Sirius, conhece Lupin e ele vai descobrir factos dos pais que não sabia, nota-se um crescimento pessoal do Harry, nota-se que ele, ok, ele tem que fazer escolhas, ele começa a tomar consciência, ok, estou sozinho, tenho que começar a saber quem me apoia, quem não me apoia e é interessante neste livro, é uma procura pessoal no Harry, naquela cena final em que está ele, o Lupin, o Sirius e aquele rato que eu não me lembro do nome, que é o Peter, qualquer coisa e vê-se que eles estão... Ele ali tem, ok, eu tenho que crescer, agora quem é que eu vou apoiar, a quem tem que acreditar e ele nota que saber aqueles fatos pode mudar a sua vida, pode dar ali mais ânimo, que é coisa que ele não tinha, sabia que não tinha os pais, e enquanto há ali uma família que ele não tinha, conhece um pai, uma figura paternal, que sempre viu em Dumbledore e Hagrid, e ali ele tem outra pessoa que também pensa nele e que se calhar o que fez foi por ele para contar a verdade, não deixar Harry morrer na ignorância e protegê-lo. Hermione, neste livro, adoro, adoro, nota-se que é uma personagem mais frágil, mas resistente na mesma, nota-se, ok, eu só consigo, quero tirar aquela esplina, aquela, aquela, ai, sou todas à mesma hora, eu vou conseguir, a McGonagall ajuda, e acha isso espetacular, pequenas coisinhas, a McGonagall, aquela figura de, ai, Harry, tu não podes sair da escola para ir ao Omsmay, tens de ficar aqui, mas no entanto ela ajuda a Hermione, ai, tu queres estudar tudo, então toma, nós vamos contra as legras e tu vais conseguir, se é para o bem da tua inteligência, se é para o bem da humanidade, porque sim, tu vais muito mais além, então vou ajudar, acho engraçado essas pequenas coisinhas que se vê em Harry Potter, e uma coisa super interessante neste livro é que Hagrid também tem o seu lugar de destaque, em que Hagrid não é só o protetor das chaves, não é só o protetor do, não é o guardião, não é nada daquilo, da floresta mágica, é só das criaturas, vimos um Hagrid, é pena no filme ser pouco explorado, e aqui, pronto, acho que podiam ter utilizado mais, aquela faceta de professor de Hogwarts, gostei imenso, em que Hagrid sente-se à vontade, um gosto enorme pelas criaturas que tomam conta, e nota-se que não precisa de ser mágico para viver toda aquela experiência, e é um lado mais sensível, sabem, e Hagrid, aquele matulão, é engraçado ver Hagrid no lado mais paternal, digamos, assim mais amistoso, e é engraçado, foi uma boa leitura, acreditem, gostei imenso de ler este livro, estou ansiosa para ler o próximo, porque como eu vos disse, é uma leitura pela primeira vez, coisa fantástica que eu adoro, estou a adorar, ainda bem que houve este desafio, porque eu estou depressa não ia agarrar nele. Dei 5 estrelas, foi o primeiro livro da saga a Call, dei 5 estrelas, acho que está bem merecido, está bem escrito, bem estruturado, tem tudo e mais alguma coisa, e é a esperar pelos próximos livros, não é? Que é o próximo mês de setembro, é o Cálice de Fogo, e eu estou ansiosa para o ler. Espero que tenham gostado, se não gostaram já sabem, e até à próxima, tchau! Tchau!